Música Oi, tudo bem? Hoje estamos aqui com muita diversão, com muitos garotos grandes e bem legais que vão ensinar a gente brinca aqui hoje na Escola Municipal de Educação Fundamental do Guilherme Maria. Gênico! Gênico! Que vai ser muito legal! Jói e tchau! 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 Estamos aqui com a caravaninha no Vale do Paraíba em São Paulo. A ideia é atender quatro cidades. Cruzeiro, Lorena, terceira cidade Guarachiguetá e a última cidade Cana. É um prazer, né? E é um desafio, né? Porque a caravaninha é intensa, né? Na caravaninha você tem que estar de corpo, alma, de espírito, tem que estar presente total, né? Porque é um desafio, são quatro dias de muita intensidade, quatro cidades, muita criança e é muito bacana, muito legal estar aqui. É legal, as crianças precisam de receber um projeto como esse. Às vezes as cidades de pequeno porte não conseguem um projeto do tamanho da caravana, né? E trazer a caravaninha pra cá é um presente pra essas cidades, não é? As professoras, as diretoras da escola têm recebido com muito carinho, assim, né? Ver o sorriso das crianças, né? Quando elas começam a praticar atividades que não são comuns a elas, né? Atividade de dança, de música, alguns esportes que não são muito peculiares pra elas. Então, a gente vê o sorriso das crianças, vê o prazer delas, né? Eu receber tudo isso, a festa do esporte e da arte, né? Prenda a respiração e vai nadar, vamos nadar! Ladando, nadando, isso no rio, no mar, na piscina! Diferente do projeto que a gente também tem no Instituto, que é a caravana das artes, a caravana do esporte, que chega até a cidade com uma estrutura pra ser montada, pra eles vivenciarem nessa estrutura as experiências de arte e esporte, na caravania a gente entra dentro da escola, e entrar dentro da escola é se aproximar um pouco mais da experiência, do contato diário, do dia a dia dessa escola, da comunidade. Eu acho que a simplicidade é algo que me chama muita atenção, e principalmente pelo próprio perfil da escola, né? Que a gente tá visitando. Dá pra acreditar na educação e tem muita gente interessada querendo que a educação realmente dê certo, porque são estruturas muito bacanas, que a gente sente muito acolhido quando a gente chega. Eu acho que essa é uma das principais experiências que a caravania me traz, assim. A gente vai levantando o bracinho na frente. Enfim, vai levantando. Pontinha no pé e abre o bracão. Eu acho que o maior desafio é a gente criar uma estrutura de aula que seja uma estrutura contínua, né? Que passe de um exercício pro outro, que agregue a criança, que possibilite pra ela uma experiência, né? num prazo curto de tempo, né? De duas horas e meia, três horas. Uma experiência engrandecedora e tocante, sensível, através da nossa metodologia. Que esse é o nosso maior desafio, né? É condensar nesse pouco tempo uma atividade que seja contínua, sensível, e que a gente consiga, de alguma maneira, despertar na criança o prazer pela arte. BATENDO PÁ Olha, realmente, essa escola, ela tá no bairro certo, porque aqui é um pedacinho do céu. Lidar com pessoas não é fácil. Educar é tão difícil quanto. Mas o prazer de você perceber que o ser humano cresce, que as almas ficam iluminadas, que os olhos brilham e que a gente faz a diferença, é o que não deixa a gente desistir. É o que faz com que a gente tenha esperança. Quem sabe aquela brincadeira que a gente esconde a bolinha atrás da pessoa e aí tem que sair com ele? Corre cutia. Corre cutia, isso aí. Corre cutia. Vamos pegar de corre cutia? Sim. Quem é bom aqui no corre cutia? Eu. Gente, o Victor vai começar o corre cutia, beleza? É roda cutia. É roda cutia, gente. Valeu. Todo mundo fechando o olho, fechando o olho, fechando o olho. Eu brinquei aqui e também eu brinquei com todos os professores e também eu brinquei lá. A ideia é o seguinte, ainda jogando por cima, mirando no cone, vocês têm que derrubar todos os cones. Quando derrubar, tem que ser menos de um minuto. Tudo bem? É meu palá valendo, hein? Formação, logo no período da manhã, a gente falou um pouquinho sobre os princípios educacionais, inclusão, diversidade, educação integral, rumo à autonomia, construção coletiva, que são cinco princípios que norteiam principalmente para nós a prática. E agora, nesse momento, os professores na parte da tarde estão vivenciando corporalmente para ver se conseguem perceber os princípios dentro dos jogos. O pessoal daqui de Cruzeiro são super participativos, estão desenvolvendo bem, estão tendo uns olhares críticos em relação à sua prática, em relação principalmente àquilo que fazem no dia a dia. A gente não vem trazer algo que pode salvar o mundo, mas algo que pode ajudar a colaborar com a prática mais qualificada, ainda mais, além do que eles já fazem. Então, a proposta é sempre somar e não trazer algo novo e esquecer o que eles já faziam. Isso é legal, né? Quando você traz para a escola coisas que as crianças não estão habituadas, esse espaço aqui para eles é comum. Eles entram aqui, brincam, mas quando você traz diferentes atividades, para eles é uma surpresa. Para eles é bem legal. Eles ficam bem motivados a participar porque, mesmo sendo um ambiente comum, você tira eles daquele centro que eles têm de conforto, daquela zona de conforto, e aí eles se envolvem bastante. Para mim, 30 anos educadora, 32 anos no magistério. A mudança, a busca e, finalmente, o caminho para se chegar a um país melhor, está aqui. Está na minha mão. Está na mão de todos os professores. Está na mão de pessoas que acreditam na possibilidade que nossas crianças merecem um futuro melhor. E eu tenho o maior orgulho de fazer o que eu faço, tenho o maior orgulho de estar aqui, tenho o maior orgulho de ser professora e de pertencer ao sistema municipal de educação. Quase ninguém... Quase ninguém... Que vem, que vem Ah Quase que vem Que vem, que vem Que vem, que vem Que vem, que vem Um desafio, né, chegar Em cada espaço, em cada município Pra pessoas diferentes É um grande desafio Mas acho que o grande legado da caravana São esses professores Porque eles que vão dar continuidade Nesse método que a gente apresenta Esperamos, lógico, que eles Coloquem em prática pra que as crianças Vivenciem da melhor forma possível Bem diferente aqui no interior A cultura é muito diferente Eu vejo que as crianças daqui Elas necessitam bastante do esporte, né Elas são bem carentes nessa área E aí a gente traz atividades diferentes Elas ficam encantadas assim Tá sendo bem legal Muitos desafios a gente teve até agora As escolas são super incríveis Os alunos são bem respeitosos, né E tá sendo bom Eu tenho uma pergunta Qual o seu nome? Jorge Jorge, ele falou jogar a bola pra cima Qual o esporte que joga a bola pra cima? Jôlei, basquete Você é bom? Então a gente vai testar Elas são muito diferenciadas São muito participativas São muito... Elas perguntam muito Gostam muito de saber Como que é o esporte Como que é a brincadeira Como que é a atividade Isso é muito gratificante pra gente Eles chegaram 20 minutos comigo Que fizemos uma brincadeira De pegar a bolinha Eu vou falando as partes do corpo E eles vão colocando a mão no corpo Quando eu falo bolinha Eles tem que despontar Pra ver quem pega a bolinha primeiro Tudo bem Hoje é isso aqui na escola Eu viro a Maria De Anico De Anico E tem um garoto Uma garota bem legal aqui Que me ajudou muito A participar E também foi muito legal ele E agora Tem muitas brincadeiras Com todo mundo Então Aqui foi o melhor dia De todos os dias Beijo, tchau Uma experiência diferente Fazermos quatro cidades Em quatro dias seguidos Tá sendo bem diferente Mas tá sendo muito legal É um desafio, né Desafiador E tudo que nos desafia Nos motiva também Tá sendo muito motivante Fazer a caravaninha Agora Eu tô brincando Com meus amigos Da minha escola De um lençol Que tem vermelho Verde, azul e amarelo Eu tenho que pegar uma bola Colocar no meio do lençol E aí depois a gente vai se jogar assim Se a bola cair pro outro lado As crianças perdem, sabe? Aí os professores ganham Foi na puxada da rede Que eu trouxe o meu amor Foi na puxada da rede Que o mar me presenteou Fiquei com fome com você Foi na puxada da rede Que eu trouxe o meu amor Fiquei com fome com fome Fiquei 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 com fome Característica da criança de interior, aquela criança que tem maiores possibilidades de brincar na rua, de ter um contato com um ambiente mais tranquilo, onde as pessoas também se conhecem bem por serem municípios pequenos. Então tem muito essa questão familiar envolvida, tudo muito próximo. Receber a caravaninha da arte e do esporte foi, na verdade, um ganho para a escola. Foi um presente, porque eu acho que a escola tem que estar sempre aberta a todas as possibilidades que são oferecidas a ela, principalmente a escola pública. Geralmente a gente lida com alguns recursos públicos que muitas vezes não atendem a todas as expectativas que nós, enquanto educadores, esperamos. Então quando a gente recebe um presente como esse, é um momento onde as crianças vão estar envolvidas com pessoas, outras pessoas de diferentes lugares, vão ter possibilidade de conhecer, cantar, trabalhar a questão artística. Pra gente, aqui da escola, receber a caravana foi um prazer. muda a logística do dia a dia, muda, né? É horário de merenda que a gente tem que mexer, é organização das crianças de uma forma diferente, mas eu acho que isso faz parte de todo um processo educativo e a gente não pode achar que isso é, na verdade, um trabalho, e sim uma possibilidade de proporcionar aos alunos algo diferente, que é o nosso maior objetivo, né? Atender sempre o aluno. O Instituto EDP é muito importante essa região do Vale do Paraíba, muito importante para o nosso negócio, mas muito mais para tentar de alguma forma dar o desenvolvimento da educação, no esporte, na arte, promovendo ações como a Caravaninhas, trazendo para quatro municípios, como Cruzeiro, Lorena, Guaratiguetá hoje e Amanhã Canas, de alguma forma trazer um pouco de inspiração, um pouco de algo diferente, uma inovação no método de ensino, tanto de esporte, quanto também de arte. Fazendo com que esses alunos, que são o nosso futuro, de alguma forma, consigam refletir e melhorar o seu desempenho escolar, tanto na sua extracurricular, quanto na sua grade curricular formal. Para nós é uma grande satisfação ter o Instituto Mapumalanga, o Instituto Esporte e Educação como parceiro, trazendo um pouco mais de esporte, de vida e de arte para mais quatro municípios aqui do Vale do Paraíba. Bom, é uma cidade bem tranquila, né? É uma cidade com pouco menos de 5 mil habitantes, que vive do circuito religioso e é muito bom de viver aqui. A Caravana, para a gente, é muito importante, porque o município, ele carece de recursos para criar ações diferenciadas para os nossos alunos. E quando nós temos uma oportunidade de receber algo tão importante e grande, né? Como é a Caravana e proporciona aos nossos alunos uma situação diferenciada, até mesmo de aprendizagem na questão de desenvolvimento intelectual e esportivo, é com satisfação que a gente mobiliza a cidade e os nossos alunos para participar desse dia importante. A CIDADE NO BRASIL Viva a Calabanda do Esportes! Tchau! A CIDADE NO BRASIL Querida de nos tornamos a preplanalar para cima da peste! Me diga o que a Jesus Cristo Pompeu estava morde! A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto